E aí, gurizada! Chegou a corrida mínima a R$10,00 depois desse reajuste aí. Então fica nesse vídeo pra te saber qual plataforma que fez esse baita aumento aí, pra te ficar por dentro de tudo que vai mudar nessa plataforma aí, vai ser quase uma categoria nova. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, meu nome é Cleito, eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva pra ficar por dentro de todas as novidades. O canal é focado em macete e estratégia em ajudar você a faturar mais os aplicativos. Hoje, recebi isso aí da 99 Pop, vai vir um aumento bem graúdo, não é pra todo mundo, não é pra todas as cidades, por enquanto. Vai ser quase uma categoria, quase uma nova categoria, eles vão estar repaginando a categoria Comfort pra não mudar. Tipo, vai ser quase o Black, tipo quase o Black da Uber. Muitos carros vão sair, então vai ficar uma categoria boa se chamar. Eu não sei se vai chamar, porque o preço mínimo vai partir de R$ 9,98 a R$ 10,00 a mínima. Então vai ser um belo aumento, eu vou botar aqui pra vocês o que a 99 mandou aqui. Experimente correr com o novo 99 Comfort. A 99 renova o 99 Comfort com foco em ganhos. A partir do dia 2 de agosto, o Comfort passará por uma reformulação com foco em mais ganhos. Agora, nesta categoria, será possível ganhar em torno de 40% a mais em comparação a 99 Pop. E outra coisa, fica no vídeo que no final eu vou mostrar qual carro que vão ser aceitos. Praticamente quase todos os carros que eram aceitos na 99 Comfort não vão pegar mais. Só se tiver um carro bem novo, né? Pra vocês terem uma ideia, nem o meu carro não vai pegar com o Comfort e caiu esbochado do bolso. Bah, tá louco, velho. Então vamos dar sequência aí no vídeo. A iniciativa foi desenvolvida a partir de feedbacks da comunidade de motoristas. Os parceiros que nos ajudaram a repensar a categoria, os primeiros testes serão realizados nas cidades de Manaus, Curitiba e Brasília. A previsão da expansão será até o final de 2023. Começa a partir do dia 2. O que muda para fazer parte da nova categoria? Alguns pontos serão analisados como a nota do motorista na plataforma, as marcas e modelos dos carros e veículos a partir de 2016. Mais ganhos com a repaginada e a categoria vai oferecer ganhos em torno de 40% a mais em corridas em relação a 99 Pop. Mas é uma sacanagem, né, 99? 40% a mais em torno. Fala o papo reto, nós queremos saber quanto que vai ser a mínima. 8 pila, 9 pila, 12 pila. Eu botei em média desses 40% a mais aqui na minha cidade. A última vez que eu olhei 99, estava 7,10. Agora um colega me mandou aqui dizendo que está 7,30. Eu fiz 40% em cima dos 7,10 da 9,94. Se for esses 40 aí, vai ser 9,94 a mínima no comfort. Vai ser quase o preço do Black aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre o Black é 10,30, gurizada. Eu sei que em algumas cidades a mínima do Black é uma vergonha. Eu sei que em São Paulo não é nem 8 pila a mínima do Black. É uma vergonha. A tabela dos carros, mas eu vou mostrar aqui, vou falar alguns carros que eu achei estranho, gurizada. Muitos carros não vão pegar aqui. Eu vou entrar no site aqui, vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Vocês clicam no link, já vai conseguir ver a lista de carros. Vou chegar aqui, já estou aqui na lista aqui. Vou falar, não vou falar dos carros Audi, BMW, essas coisas, eu vou pular. B&D D1 2016, carro HR 2018. Arizo 6 2016, Tiggo 7 2016, Tiggo 8 2016. Agora Chevrolet Bolt 2016, Chevrolet Cobot acima de 2018. Chevrolet Crucedan acima de 2016, Onyx Plus 2020. Chevrolet Spin 2016, Citroën C4 2020, Citroën Longe 2017. Fiat Brabo 2020, Fiat Toro, ninguém vai ter. Ford Fox Sedan 2018, Fusion 2016. Vamos falar aqui, Honda City 2016, Honda Civic acima de 2016. Hyundai Elantra 2017. E X35 acima de 2016. Tem os Jack ali, os elétricos, vai pegar a EJ4, Jack J5. Vamos ver aqui, o Cerato acima de 2016. Eu vou passar a Mercedes, aí ninguém vai trabalhar de Mercedes, né? Vamos ver o que o pessoal usa mais. Nissan Kicks acima de 2016. Nissan Sentra acima de 2018. Nissan Versa acima de 2018. Renault Captur 2016. Renault Duster 2016. Renault Fluence acima de 2018. Não, essa é a 99, pô, por causa de palhaçada. Renault Duster e Renault Captur 2016. Os dois carros são os lixos perto do Fluence, cara. Fluence é 10 vezes, o acabamento 10 vezes melhor que a Duster e a Captur. Eu não entendi agora a 99. 2016 e o Fluence 2018. Não, não. Vamos arrumar essa lista aí, pô. Tem Corolla 2016. 2016 acima. Ah, Relux não. Prius 2016, aí tem Volvo e tem o Virtus. Tecroz 2016 e o Virtus acima de 2016. Essa é a tabela de cálculos. Bem limitada. Eu achei uma palhaçada que o Fluence tem que ser acima de 2018. O último Fluence que saiu foi em 2018. Vai ter que arrumar essa tabela aí. E eu já quero a opinião de vocês, o que vocês acharam desse momento. E outra coisa que eu não gostei, que não ficou muito bem explicado. Ela tinha que ter botado a mínima tal. Em torno de 40% ela pode variar, então, a hora que ela quiser. Não botou o preço do KM. Se for 40% a mais que o Pop normal, o Pop normal na especificação está dizendo que paga 1,60 o KM o dado. Naquela listinha, se você clicar na categoria Pop normal, você vai ver que está marcando 1,60. Mas não paga 1,60 nem a pauta em corrida aí que parece que a 99 e a Uber combinaram. Estão pagando a mesma coisa. Está um lixo. A 99 pode estar um lixo que nem a Uber. Agora está fazendo essa categoria nova para ver se consegue um público novo. Pelo menos o pessoal que chama mercado vai ter que criar vergonha na caixa mais conforto. Então, quero a opinião de vocês e fica bem claro também que não é em todas as cidades. Por enquanto, é só em três cidades e depois podendo expandir para outras cidades. Só que se for um preço meio alto, como eu estou falando, é de 10 pila mínima. Porque o pessoal do Pop, Grisada, usa o Pop porque quer pagar mais barato. É só os mendigos. A maioria é só os mendigos que quer pagar a bicharia para andar. Não sei se vai rolar essa categoria. Então, vamos esperar para ver os próximos capítulos. Como que vai ser essa desenrolação nessas cidades aí. Para ver se a 99 e o Pop vai expandir para todo o Brasil. Então, já quero a opinião de vocês. O que vocês acharem dessa lista de carro aí. Que ela está querendo uma lista só de carrão aí. Para não ganhar muita coisa aí. E para chamar muito pouco. Porque o preço já estava a 99 e o Pop. O Comfort chamava muito pouco. Para quem faz só a 99 e o Pop. Bota aí nos comentários aí. Chama muito pouco aí. Tá, Grisada? É isso aí. Então, deixa um like. Deixa um comentário. Compartilha com a gurizada. E tamo junto. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí